Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Vencedores do Prêmio Claro Luminí 2024 Vencedores do Claro Luminí Awards 2024 Premiação para a comunidade de streamers e influenciadores do Peru Neste final de semana aconteceu o Claro Luminí Awards 2024 Premiação peruana para criadores de conteúdo e influenciadores de diversos ramos que acontece desde 2023 e foi criada por Andy Merino mais conhecido como LZN nas redes sociais Deixamos aqui a lista dos vencedores da noite desses prêmios que conseguiram reunir mais de 45 mil pessoas em sua transmissão oficial um recorde para tweets no Peru Melhor Criador de Conteúdo do Ano Ioa José Martínez Pilipe Sua Alegria Falando levadas, vencedores Melhor Música do Ano Leon Z Outra Noxa Mas Remixes Pé Águilas Ouvadas Cristorata Sorriso Oculto Da Fonseca King Leon Amores Se sabe aqui e levar o rodo Hoje vou-te esquecer Vencedores Melhor Criador de Conteúdo do Ano A Mariana Cristal Moli Chorar Chetone 666 Vencedores Melhor Criador de Conteúdo do Ano Aqui não Botinho Darlene Cito Daric IlgloBlocking Vencedores Melhor Conteúdo Cultural do Ano Biblioteca de Merlin O Gox O Bom Livreiro Robô de Platão Vencedores Melhor Conteúdo Informativo Jose Pastor Por Lêncio Roana Diário de Coen Diga Alto O Cara das Notícias Vencedores Melhor Conteúdo de Vlog do Ano Cris em Quechua Ariana Boloars Não Diga Mais Nada Xolo Soja Vencedores Melhor Conteúdo de Viagens do Ano Misias Mas Viajantes Aldo Comunica Bilhete Em Mãos Frans Vencedores Melhor Podcast do Ano Lalinares Carlina Red Carlos Carlin Todos Nós Curamos Isralo Carlos Vilches Vencedores Melhor Conteúdo Esportivo do Ano Artilheiro Alonso Fanudrico Além do Objetivo Melhor Conteúdo Dota 2 do Ano Esmagás Senhor Soco Taudota Routinho Darlene Sito Vencedores Melhor Conteúdo de Moda e Estilo de Vida Victoria Dallier Estilo Canela O Que É Chique Graça na Internet Vencedores Melhor Conteúdo de Jogos do Ano Aquissim Mirtilo Pepe, O Mago Darick Vencedores Melhor Conteúdo Alimentar do Ano Viajo e Experimente Comeres Causa do Pimentão Valdir Macu Vencedores Melhor Conteúdo de Tecnologia do Ano Tecnologia para Mim Artur Goga Diego Quiroz Felipe Chujoi Vencedores Melhor Conteúdo de Morlano Os Coneiros Nós Éramos Patas Cib Nito Entrevistas N.E.N. Por Zagaladas Vencedores Melhor Conteúdo de Dança do Ano Nicos e Fluentes Miguelito Peru Tutoriais Azul Josef Coval Vencedores Melhor Falha do Ano O Google King Melhor Clipe do Ano Gifrein Prêmio Pelo Conjunto de Sua Obra Mox Youtube Conteúdo de Revelação do Ano Jaime Bailey Em Suma Os Prêmios Claro Lumini Não São Apenas Uma Ocasião Para Premiar O Talento E A Criatividade Dos Influenciadores Peruanos Mas Também Tem Impacto Na Sociedade Ao Promover A Diversidade Cultural A Inovação E A Conexão Comunitária Na Esfeira Digital Deixe-nos o Seu Comentário E Subscreva-se Para Continuar A Crescer E Siga-nos Nas Nossas Redes Sociais Facebook Youtube Instagram E TikTok Prune-os hoje Siga-nos Facebook e Instagram Amém